Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aqui ao canal Pieretti. Hoje vamos para mais uma receita aqui no canal. Vou estar trazendo para vocês aquelas bibis firra do Habibs, tá? Vou estar fazendo três tipos de sabores aqui galera. Carne, queijo e calabresa. Vou estar explicando passo a passo como que faz a massa, desde o começo tudo certinho. Lembrando galera que a receita aqui vai estar tudo na descrição desse vídeo, tá bom? Vai estar explicando passo a passo para vocês. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Deixa seu like e vamos para o vídeo. Para a gente fazer aqui, tá vendo a nossa massa? A gente vai primeiro abrir o fermento biológico. Vamos adicionar aqui um tablete aqui na nossa vasilha. E vamos colocar aqui ó, uma colher de açúcar. E mistura bem, tá vendo? Amassa bem. A reação química do tablete com açúcar vai fazer ele virar líquido. Vai ver galera? Vamos misturando aqui ó, que vocês vão ver. Vai virar tipo um líquido. Tá vendo galera? Virou tipo um líquido ó. Então você vai vir aqui ó, com óleo, tá vendo? 75 ml de óleo. E aí 200 ml de leite. 100 ml de água. A meia colher de sal. Agora a farinha, ó. Meio quilo de farinha. Aí você vai começar a misturar, ó. Tem que secar a mão, tá galera? Começar a misturar aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Agora já vem com a margarina, tá vendo? Margarina. Aí você vai mexendo assim ó, suavemente, entendeu? Não aperta muito não. Agora no começo. E vai misturando galera. Então galera, agora a gente vai pegar a nossa massa aqui ó, tá vendo? E começar a sovar ela Em cima da nossa bancada, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente vai deixar aqui a nossa massa. Vai descansar por duas horas, tá vendo? Eu vou cobrir ela, tá vendo? O fermento fazer uma reação legal lá dentro, lá. Cobrir. Deixar descansando por duas horas. Então galera, aqui ó, tem 200 gramas, tá vendo? A cebola picada, tá? 200 gramas de carne moída. E um tomate, tá vendo? Tá vendo que o tomate, eu tirei toda a parte da semente dele, tá? Que não usa. Agora vamos picar o tomate. Então galera, agora é a hora da gente né, temperar a nossa carne aqui ó. A gente vai jogar a cebola, tá vendo? E o tomate. Joga a cebola e o tomate na carne. Tá vendo? E vamos espremer um limão, tá? E aí galera, você vai jogar sal a gosto, tá? Então galera, a carne tá no escorredor, tá vendo? Vai sair muita água, muito líquido dela. Coloquei uma travessa embaixo. Vou tampar e vou deixar por duas horas na geladeira. Então galera, já tá pronta a nossa massa né? E o nosso recheio também de carne. Agora a gente vai fazer o recheio de calabresa, tá? Então é simples. Pega uma calabresa e a gente vai ralar ela primeiro. Então galera, agora é a hora da gente preparar o nosso recheio de queijo, tá? A gente vai pegar uma cebolinha. Vai lá. A gente vai pegar aqui o nosso queijo, tá vendo? Aqui tem 250 gramas do queijo ricota, tá galera? E agora a gente vai ralar ele também. Aqui ó, tá vendo? Tá nossa ricota né? Ricota, cebolinha. Você vai colocar sal a gosto, né? Vou colocar uma pitada de sal aqui ó. Aqui ó, tem 25 ml de azeite, tá galera? Até ó, como que ficou ó, tá vendo? Bem igualzinho aqui ó, o recheio de queijo do Habibis, tá? Aqui galera, tá vendo a massa ó? Depois de duas horas, descansou legal, tá vendo? Vamos tirar aqui, depois de duas horas. Então galera, aqui ó, a nossa massa, tá vendo? A gente vai pegar a massa, certo? E vamos dividir ela em três partes. Três partes, vamos guardar essa daqui, por enquanto. E essa daqui ó, a gente vai enrolar assim ó. Fazer tipo uma cobrinha. Assim ó, mais ou menos. E a medida de cada uma ó. Três dedos, tá galera? Três dedos, puxei. Puxei, uma, três dedos, puxei, duas, três dedos, três dedos, que ainda tem que completar. Três dedos. Depois galera, fazer tipo uma bolinha. E deixa descansando. Faz uma bolinha. Deixa descansando. Uma bolinha. Deixa descansando. E deixa descansando. E aí você continua galera, ó. Se quiser, coloca um pouquinho de farinha na sua bancada, tá vendo? Um pouquinho de farinha. Vamos lá. Fazer outra aqui, ó. Mesmo esquema, galera, ó. Três dedos, tirei. Três dedos, tirei. Três dedos, tirei. Essa daqui vai ficar pequena. Então galera, depois que você fizer com todos os bolinhos, tá vendo? Ó, deu mais ou menos, dezesseis espirras aqui, ó. Agora você vai vir aqui, ó, tá vendo? Com o fubá. Vocês vão, vai jogar por cima, assim, ó. Do bolinho, tá? Pode jogar assim, ó, fubá. Cima do bolinho. E vai espalhar eles, tá vendo? Sobre a mesa. Então galera, aí, ó. A gente vai deixar aqui, ó. Coberta elas. Deixa aí coberta um pouco, aí. Uns 15 minutos, mais ou menos, coberto, tá? Então galera, depois de 15 minutos, ó. Tá vendo, ó. Ela ficou bem maior. Viu? Ficou bem maior aqui, ó. Cresceu bastante. E agora a gente vai começar a fazer ela, abrir e tal, e rechear. Beleza? Tá agora, tá vendo galera? É hora da gente pegar, ó. Olha como que essa massa tá fofinha. Olha a massa, ó. Tá muito fofa. Ó. Massa fofinha. A gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ensinar pra vocês, ó. Joga um pouquinho aqui, ó. Começa, ó. No meio. Você vai abrir. Vai fazer um formato de esfirra, tá vendo? Com a borda mais recheada aqui, assim, ó. Sabe? Tipo assim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Soltou a água aqui Nosso recheio de carne Que já está pronto A gente já vai rechear ela Aqui é o nosso recheio de queijo Nosso recheio de calabresa Vamos começar a rechear agora Nossas bebis firra Música Galera, agora a melhor parte aqui é da gente provar nossas bebis firra aqui Vamos ver aqui como ficou Tá vendo? Tá bonzinho né galera? Vamos experimentar agora de queijo Como ficou de queijo Bom galera, se você gostou desse vídeo Já deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, tá? E até a próxima Tchau 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 Tchau